E aí galera do canal do Nick, beleza? Olha lá, trazendo para vocês hoje o que eu prometi há uns dias atrás que eu falei para vocês que se a foto chegasse a tantas curtidas eu traria o vídeo então hoje eu estou trazendo para vocês o famoso Triple Enix Forward é aqueles três princes aqui, eu fiz na Bárbara, tem vídeo da Bárbara aqui no canal tem todos eles feitos, eu vou deixar aqui nos cards para você seguir passo a passo hoje foi feito o último, então não esquece de se inscrever no canal ficou muito lindo, esse piece dá um trabalho do caramba para fazer então já deixe aquele joinha que me ajuda bastante e já vai assistindo o vídeo aí E 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 aí